Vem, Coutinho e Souza Eu tava aqui triste, sentado na calçada Tava pensando nela, tomando cachaça Ô mulher, me deixou aqui na calçada Ô mulher, me deixou aqui tomando cachaça Ô mulherão da porra, quem me dera essa mulher louca Mulherão da porra, quero ser dela Que mulher louca Minha paixão, me apaixonei por meu amor Minha paixão, me apaixonei nesse mulherão da porra Eu tava aqui triste, sentado na calçada Tava pensando nela, tomando cachaça Ô mulher, me deixou aqui na calçada Ô mulher, me deixou aqui tomando cachaça Ô mulherão da porra, quem me dera essa mulher louca Mulherão da porra, quero ser dela Que mulher louca Minha paixão, me apaixonei por meu amor Minha paixão, me apaixonei nesse mulherão da porra Minha paixão, me apaixonei por meu amor Qualquer oferta paga Dói demais e nóis, dói Dói demais e nóis, dói E a traição, corta o peito com uma faca Quando vem de alguém que ama, vem dobrada Ai de mim, se não fosse a cachaça Pra suportar viver no mesmo teto com essa desgrama Não aguento mais ouvir o som do barbeador É tchaque, 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 tchaque no azulejo Se depilou pra quem? Se a gente brincou Se nem na porra dessa cama com você eu deito Não aguento mais ouvir o som do barbeador É tchaque, 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 tchaque no azulejo Se depilou pra quem? Se a gente brincou Se nem na porra dessa cama com você eu deito E a traição, corta o peito com uma faca Quando vem de alguém que ama, vem dobrada Ai de mim, se não fosse a cachaça Pra suportar viver no mesmo teto com essa desgrama Não aguento mais ouvir o som do barbeador É tchaque, 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 tchaque no azulejo Se depilou pra quem? Se a gente brincou Se nem na porra dessa cama com você eu deito Não aguento mais ouvir o som do barbeador É tchaque, 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 tchaque no azulejo Se depilou pra quem? Se a gente brincou Se nem na porra dessa cama com você eu deito Do paredão para o seu coração Jimmy Souza Me diz o que aconteceu O que eu te fiz pra me tratar assim Já ouvi de amigo meu E que você estava a sofrer Te olhei de canto Te ouvi cê ver chorando Não imaginava que você ia de mim gostar Eu não tentei fazer com que me amasse Mas não vai mais rolar O meu coração não tem espaço pra amar Mas eu não quero te fazer chorar Não era pra gostar de mim Gostar de mim Abre os olhos, sei que tudo pode mudar Espero o tempo, ele vai te mostrar Não era pra gostar de mim Gostar de mim Porque você não me atendeu Eu te liguei e você não quis saber Me preocupo com você Não sou teu bem, mas não te quero mal Te olhei de canto Te olhei de canto Te ouvi cê ver chorando Não imaginava que você ia de mim gostar Eu não tentei fazer com que me amasse Mas não vai mais rolar O meu coração não tem espaço pra amar Mas eu não quero te fazer chorar Mas eu não quero te fazer chorar Não era pra gostar de mim Gostar de mim Abre os olhos, sei que tudo pode mudar Espero o tempo, ele vai te mostrar Não era pra gostar de mim Não era pra gostar de mim Gostar de mim Eu não fico mal Não quis brincar Com o teu sentimento Não quero brincar Com o teu coração Então deixa o tempo dizer Que eu não quero te fazer chorar Era pra gostar de mim Gostar de mim Abre os olhos, sei que tudo pode mudar Pra gostar de pessoa Espera o tempo, ele vai te mostrar Não era pra gostar de mim Gostar de mim Gostar de mim Não era pra gostar de mim Vem com o Jimmy Souza O bar está lotado, mas tá faltando uma pessoa Tô beijando esse líder, imaginando sua boca Mas que nada me empolga depois que a gente terminou Ninguém preenche o espaço no peito que você deixou Não tem graça sair pra balada, ouvir o som de paredão Queria mesmo é escutar seu coração, acelerando depois do amor Não tem graça sair pra balada, procurando outro beijo Se só o nosso encaixar perfeito, eu sou um péssimo solteiro O bar está lotado, mas tá faltando uma pessoa Tô beijando esse líder, imaginando sua boca Mas que nada me empolga depois que a gente terminou Ninguém preenche o espaço no peito que você deixou Não tem graça sair pra balada, ouvir o som de paredão Queria mesmo é escutar seu coração, acelerando depois do amor Não tem graça sair pra balada, procurando outro beijo Se só o nosso encaixar perfeito, eu sou um péssimo solteiro Não tem graça sair pra balada, ouvir o som de paredão Não tem graça sair pra balada, ouvir o som de paredão Mais de uma vez, te perdoei Mas agora não vou aceitar Porque te vi beijar, não vai me negar Não tem mais pra que mentir, já sei que te amei Você faz o que quer de mim, me tem na hora que deseja Você faz o que quer de mim, mas comanda tu Preste atenção no que eu vou te dizer A vida vai te dar o troço Você vai chorar, se arrepender Mas pra você não volto mais Mais de uma vez, te perdoei Mas agora não vou aceitar Porque te vi beijar, não vai me negar Não tem mais pra que mentir, já sei que te amei Você faz o que quer de mim, me tem na hora que deseja Você faz o que quer de mim, mas comanda tu Preste atenção no que eu vou te dizer A vida vai te dar o troço Você vai chorar, se arrepender Mas pra você não volto mais Perdeu as contas de quantas bocas já beijou Nem lembra mais de quantas camas já deitou Foi viver a sua vidinha E eu fiquei só na minha Vendo você se iludir Mas já tava previsto você vinha aqui atrás de mim Vem que eu te avisei, né? Pode ficar com quem você quiser Transa com quem que não acrescenta nada Mas vai sabendo que meu coração Não aceita seu corpo e sua boca rodada Pode ficar com quem você quiser Transa com quem que não acrescenta nada Mas vai sabendo que meu coração Não aceita seu corpo e sua boca rodada A nossa volta já tá descartada Perdeu as contas de quantas bocas já beijou Nem lembra mais de quantas camas já deitou Foi viver a sua vidinha E eu fiquei só na minha Vendo você se iludir Mas já tava previsto você vinha aqui atrás de mim Vem que eu te avisei, né? Pode ficar com quem você quiser Transa com quem que não acrescenta nada Mas vai sabendo que meu coração Não aceita seu corpo e sua boca rodada Pode ficar com quem você quiser Transa com quem que não acrescenta nada Mas vai sabendo que meu coração Não aceita seu corpo e sua boca rodada A nossa volta já tá descartada Vem com o Jamie Souza falando de amor Por que não larga esse cara e vem ficar comigo? Sei que ele não te ama, só te quer como amigo Mas se você se arrepender Sozinha sei que não vai ficar Olha amor, estou do seu lado, deixa eu te amar Me dá uma chance amor, pra eu te provar E que o amor verdadeiro do seu lado está Me dá uma chance amor, pra eu te provar E que o amor verdadeiro do seu lado está Nunca vai te amar, nunca vai te abandonar E pra sempre vai te amar Só dizer que sim, que eu vou te conquistar Esse cara não te merece, eu já sabia disso Você não basta nesse cara e vem ficar comigo Pois eu te amo de verdade E nunca vou te machucar Pra provar que eu te amo, contigo eu vou casar Me dá uma chance amor, pra eu te provar E que o amor verdadeiro do seu lado está Me dá uma chance amor, pra eu te provar E que o amor verdadeiro do seu lado está E um paredão para o seu coração Emissão Vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou rejeitar as minhas confusões Tô perdendo tempo, tempo, tempo Te esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro apaga O sentimento nasce, cresce e acaba O tempo vai passando E o vento leva tudo Não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor Ninguém consegue sobreviver E aí? Já disse que eu já tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer 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 O café esfria, o cigarro apaga O sentimento nasce, cresce e acaba O tempo vai passando E o vento leva tudo Não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor Ninguém consegue sobreviver E aí? Já disse que eu já tinha pra dizer Já tô indo embora Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer E aí? Já disse que eu já tinha pra dizer Já tô indo embora Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E aí? Já tô indo embora Já tô indo embora Já tô indo embora Vem com a deliciosa Você pra mim é tudo És a vida, o meu mundo Não desgrudo que você Nem um segundo O meu amor Entra em desespero Quando não sinto O seu cheiro E minhas mãos te tocando Seu corpo inteiro Tenho medo Tenho medo Tenho medo De te perder Sem o seu carinho, amor Vou enlouquecer Te quero, amor Te amo, amor Saudade, amor Te quero, amor Te amo, amor Saudade, amor Saudade Você pra mim é tudo És a vida, o meu mundo Não desgrudo que você Nem um segundo O meu amor Entra em desespero Quando não sinto O seu cheiro E minhas mãos te tocando Seu corpo inteiro Tenho medo Tenho medo Tenho medo De te perder Sem o seu carinho, amor Vou enlouquecer Te quero, amor Te quero, amor Te amo, amor Saudade, amor Saudade, amor Saudade, amor Saudade Do paredão Para o seu coração Te amo e me soltar E nunca imaginei A vida A vida sem ti Nunca pensei Que fosse Que fosse terminar Que fosse terminar assim O meu amor E quando bem necessitava Me entreguei pra você Eu sei E quando menos E quando menos esperei E quando menos esperei E quando menos esperei Acabou com a minha vida Acabou com a minha vida O silêncio é minha palavra Eu não sei mais Quem sou Sem você por perto O meu caminho é tão deserto Como o tempo que passou Você fugiu De mim Vem com o dia Viçosa Nossa eu nem sei Por onde começar Mas vou falar Eu sei que vai doer Vamos chorar Mas eu já não te amo Calma Calma Senta aqui Não é fácil pra mim Também sentir A flor muda de cor Virar capim Mas acabou em canto Eu nunca fui santo E eu tinha vontade De voltar pra casa Falo isso aos prantos Mas não dá pra negar Que o fogo virou brasa Desesperador Desesperador eu sei Mas é melhor o fim Já não tem mais sido eu Vou ter que partir Me perdoa Mas não vou voltar Pode pôr Em meu lugar Quem tá decidido Dessa vez Sou eu Eu tô indo embora Por nós dois Isso pode doer depois Quem assume o risco Dessa vez Sou eu Nossa eu nem sei Por onde começar Mas vou falar Eu sei que vai doer Vamos chorar Mas eu já não te amo Calma Senta aqui Não é fácil pra mim Também sentir A flor muda de cor Virar capim Mas acabou em canto Eu nunca fui santo E eu tinha vontade E eu tinha vontade De voltar pra casa Falo isso aos prantos Mas não dá pra negar Que o fogo virou brasa Desesperador Desesperador Eu sei Mas é melhor o fim Já não tem mais sido eu Vou ter que partir Me perdoa Mas não vou voltar Pode pôr Tu em meu lugar Quem tá decidido Dessa vez Sou eu Eu tô indo embora Por nós dois Isso pode doer depois Quem assume o risco Dessa vez Sou eu A garrafa na metade E o sofrimento inteiro Tua boca na cidade Eu desejando o seu beijo Quem me vê pagando de solteiro Não vê a gastação de choro no banheiro Mandando áudio do tamanho do mundo inteiro O que me mata é ela online e eu medo Passa beijo, passa cama, lembro de você e puxo Pensa num solteiro apaixonado sem futuro Aparece mil esquemas mas não é você o furo Pensa num solteiro sem futuro Passa beijo, passa cama, lembro de você e fujo Pensa num solteiro apaixonado sem futuro Aparece mil esquemas mas não é você o furo Pensa num solteiro sem futuro Pensa num solteiro sem fundo A garrafa na metade E o sofrimento inteiro Tua boca na cidade Eu desejando o seu beijo Quem me vê pagando de sobeiro Não vê a gastação de choro no banheiro Mandando áudio do tamanho do mundo inteiro O que me mata é a Lola e nem eu medo Passa beijo, passa cama, lembro de você e fujo Pensa num solteiro apaixonado sem futuro Aparece mil esquemas, mas não é você, eu fujo Pensa num solteiro sem futuro Passa beijo, passa cama, lembro de você e fujo Pensa num solteiro apaixonado sem futuro Aparece mil esquemas, mas não é você, eu fujo Pensa num solteiro sem futuro A garrafa na metade E o sofrimento inteiro Tua boca na cidade Eu desejando o seu beijo Quem me vê pagando de solteiro Não vê a gastação de choro no banheiro Mandando áudio do tamanho do mundo inteiro O que me mata é a Lola e nem eu medo Passa beijo, passa cama, lembro de você e puxo Pensa num solteiro apaixonado sem futuro Aparece mil esquemas, mas não é você o furo Pensa num solteiro sem futuro Passa beijo, passa cama, lembro de você e puxo Pensa num solteiro apaixonado sem futuro Aparece mil esquemas, mas não é você o furo Pensa num solteiro sem futuro Pensa num solteiro sem futuro Pensa num solteiro sem futuro No meu quarto sem você aqui Sempre vai repetir, sempre vai repetir Sem o mais importante Nada pode ter fim A solidão é tão grande aqui Quantas vezes em sonhos estás aqui Tudo muda, tudo fica assim A minha vida é feliz Tudo é mais importante E tudo que eu sinto O seu amor que há em mim Pena que no instante Quando acordo, quando acordo, for embora E não estás mais E o vazio vem Vou procurar, vou por aí De casa em casa e há de quem passar por mim Pergunto por você Aonde está você? Quando encontrá-la Meu amor, eu juro Quero te abraçá-la E te fazer feliz Quando encontrá-la Quando encontrá-la Será tudo assim Todo esse amor que escondes Traz pra mim Pena que no instante Quando acordo, for embora E não estás mais E o vazio vem Vou procurar, vou por aí De casa em casa e há de quem passar por mim Pergunto por você Aonde está você?